Eu acho que quando a gente fala sobre valores, principalmente dentro dessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que, ainda que se diga Estado laico, a gente sabe que o Brasil não é um Estado laico, é um Estado cristão, e aí a questão dos valores é muito forte porque muitas das violências que a gente, da comunidade, sofre são violências baseadas na questão da religião. Muitas pessoas interpretam a Bíblia, digamos assim, o que motiva nessas ações de valores, do jeito que elas bem entendem, do jeito que elas querem interpretar, elas manuseiam para que aquilo se direcione para onde elas querem direcionar. E aí a gente consegue ver que majoritariamente, e a maioria das violências que a comunidade LGBT sofre, estão sempre respaldadas nessa questão do tipo, Deus disse que não é certo, Deus fez Adão e Eva, não Adão e Ivo, então Deus fez a mulher da costela de Adão, e que a mulher não sei o que lá, enfim, todas essas ações moralizantes mesmo, né, que potencializam essas violências, porque as pessoas se legitimam num discurso ideológico cristão que vai dizer que elas podem sim fazer o que elas bem entenderem, ainda que um dos princípios seja o respeito e o amor ao próximo, né. Elas passam por cima do que elas acham, elas passam por cima e fazem se efetivar apenas o que elas acham interessante. Inclusive, quando a gente vai fazer esse mecanismo de enxergar, a gente vê que a questão do amor ao próximo e o respeito cai por terra nessas horas, né. A preocupação não é muito essa. É muito de moralizar mesmo e de seifar essas outras pessoas que carregam em si diferenças da norma, sabe, que questionam, né, que subvertem a norma. E é muito disso. Eu acho que talvez se a gente potencializasse a discussão sobre esses valores, se a gente desconstruísse, né, ou reconstruísse novos valores, a gente teria uma mudança bastante efetiva em relação a isso.